Música 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 Tem a noite, tem o dia, a poesia e tem a prosa, eu digo que ela é gostosa Música Tem a morte, tem o amor e tem o morte, tem a prosa, eu digo que ela é gostosa, eu digo que ela é gostosa Sua mãe, seu irmão e a mãe do seu irmão Música 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 Muito obrigado, Belo Horizonte. É uma maravilha ter que estar de novo aqui. Essa canção que a gente cantou agora, eu a compus quando Zeca nasceu. É adequada porque Zeca é o único estreante entre nós. Neste show, Zeca estreou. Morena já tem trabalhado conosco há uns 20 anos. Tomamos dois anos, o povo. E eu, não sei a quanto. Mas Zeca é estreante. E a gente aproveita também para dar as boas-vidas a vocês que vieram hoje. E agora, Zeca vai cantar uma canção dele. Aplausos 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 Aplausos